Duas viaturas do SAMU acionadas, um acidente com quatro vítimas na estrada que dá acesso ao Caldeirão. Era um casal com duas crianças que estavam em uma moto. Quase ocorreu uma tragédia. Nesse momento o SAMU leva das vítimas para o Hospital Regional Charles Rodrigues. No total, eram quatro pessoas que estavam em uma moto. E seguia justamente nesse sentido aqui, no sentido Caldeirão. O acidente aconteceu da seguinte forma. Atrás da moto vinha um carro que fez uma ultrapassagem indevida. Iria se chocar com o carro que vinha neste sentido aqui. Para evitar esta colisão, o carro que vinha neste sentido puxou para esta. Mas iria se chocar com a moto. Para evitar também esta colisão entre moto e carro, quem conduzia a moto justamente puxou para a lateral. Aqui, evitando que ocorresse uma tragédia. O casal, Nalva e Anderson, e seus dois filhos não tiveram ferimentos graves. O motorista, que agiu com imprudência, causando o acidente, fugiu do local. Quando a gente estava voltando, ele deu a volta lá em cima e voltou rápido. Voltou rápido, carro branco com o meia azul. Provavelmente viu o pessoal caído e não quis ajudar. Fugiu aí do local do acidente.